Eita! Estamos juntinho Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio lá fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo De amor doentio Mas se falta ela Eu morro sem ela Também é vazio Perguntar é um prato Que ainda gosto dela Responde que tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinho Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Eu saio lá fora, ela chama pra trás Agora É ódio, agora Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor Esse amor Doentio Mas se falta pra ela Meu amor Sem ela Sem ela Também é vazio Doentio 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 Legenda Adriana Zanotto